No mês passado, cerca de 150 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados no país. O emprego cresceu em todas as regiões, com destaque para o Nordeste. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Dailani trabalha em uma loja de sapatos em Brasília. Ela foi contratada em setembro deste ano. Assim como ela, outros brasileiros também conseguiram emprego nesse período. Eu estava desempregada há um mês. E assim, foi rápido. Deixei meu currículo e logo eles me chamaram. No mês passado, foram abertos em todo o país mais de 150 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, um aumento de 0,39% em relação ao mês anterior. Comparado com setembro de 2011, houve uma queda de cerca de 12%. No mês passado, o emprego formal cresceu em todas as regiões brasileiras, com destaque para o Nordeste, que gerou mais de 71 mil novas vagas, seguida pelo Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, também revelam que em setembro houve expansão do emprego em quase todos os setores da economia. O Brasil, esse mês, gerou cerca de 150 mil empregos, tá? Cabendo destaque aí para a indústria, que teve uma geração bastante positiva em relação ao que vinha gerando nos meses anteriores. É uma característica desse mês, é um setor que já está se preparando, produzindo para as festas de fim de ano. Esse número é abaixo do que vínhamos gerando nos últimos anos, mas ainda consideramos um número bastante positivo em função da situação econômica nacional e mundial. De acordo com o Caged, em setembro também houve um aumento de cerca de 5% dos salários para os trabalhadores recém-contratados em relação ao mesmo período do ano passado. E aí